Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Katz. No Hall da Fama de hoje, a gente vai falar sobre o musical Katz. Essa obra foi escrita por Andrew Lloyd Webber e estreou em Londres em 1981. Lá ela ficou em cartaz por 21 anos e também foi consagrada na Broadway por 18 anos. Lloyd dizia que ele tinha um livro preferido na infância, que era um livro de poemas que falavam sobre gatos. Quem escreveu esse livro foi o T.S. Eliot, em 1939. E ele musicou todos esses poemas que ele gostava, criando a história do musical. A estrutura dessa obra é diferente do que existia na época, porque praticamente não tem diálogos nessa peça. Os gatos estão sempre recitando esses poemas em forma de música e eles se interconectam. As histórias se interconectam ao longo do espetáculo. Eles não conversam entre eles sem ser fazendo essa interpretação dos poemas, dançando, como se eles estivessem realmente num baile. E esse musical, por conta dessa estrutura diferente, pela história dos gatos e até pela caracterização, as maquiagens, as roupas, tudo extremamente extravagante, muito bonito, ganhou muitos prêmios. Eles foram muito premiados, tanto na época como depois. A música Memory ficou extremamente famosa. Outros cantores já fizeram regravações. Por mais que você talvez não tenha assistido o musical, se você ouvir essa música, você vai reconhecer. Depois que você assiste, então você não esquece mais. Em 98 saiu um DVD, se você quiser assistir pelo DVD, você vai ver a interpretação da peça. E em 2019, a Universal fez um filme. Então, não tem desculpa pra gente não assistir esse musical tão bonito, tão legal, principalmente pros gateiros, né? A história desse musical conta sobre um grupo de gatos, os gatos Jellico. Todo ano, eles se reúnem num beco e fazem um baile. Nesse baile, eles precisam mostrar pro líder deles todas as características, as habilidades, pra que alguém convença esse líder de que ele merece ir pra um lugar melhor, ter uma vida melhor. Esse lugar se chama Half Side Layer. Então, todo ano, o líder vai escolher somente um gato desse grupo pra ir pra esse lugar. Então, eles ficam nessa disputa de tentar convencer esse gato mais velho sobre quem é que tem que ir. E aí, a gente tem mais de 30 gatos. São mais de 30 personagens na peça. Tem vilão, tem mocinho, tem um roqueiro gato, literalmente. Uma gata que é extremamente glamurosa, mas que já perdeu o brilho, anda um pouco triste. E aí, todos eles têm o seu momento pra ir contando essas histórias e tentar convencer esse líder de que ele é o melhor candidato. Uma curiosidade é que todos os bailarinos, na verdade, todos os atores que integram o espetáculo, têm que ser bailarinos profissionais. Porque o musical exige muito da dança, do canto. Eles são, na verdade, artistas em várias frentes. Mas todos precisam ser bailarinos. E muitas pessoas famosas já fizeram parte desse elenco. Incluindo a Sarah Brightman, que era esposa do Lloyd. E depois ela se tornou uma cantora extremamente famosa, tanto na Inglaterra, quanto no resto do mundo. E aí, aqui vem a reflexão. Esses personagens, esses perfis, eles são humanos. Então, a gente fala do vilão, daquele gato que, na verdade, ele está representando uma personalidade humana. Mas aquele que é o espertinho, o bonitão. A gente sempre tem essa reflexão de questões humanas dentro desses personagens felinos. É muito legal de assistir. É muito bonito. Tem muita energia ali naquele musical. Então, aproveita, assiste o filme ou assista ao DVD também. Você não vai se arrepender. E compartilha essas curiosidades com os gateiros que você conhece. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e no Facebook Carol Katz. No Instagram, arroba vete carolkatz. E agora no Telegram. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima.